Hoje os arrumadores envolvem aproximadamente 300 famílias, 300 pais de famílias que trabalham no porto, que tem o sustento ali, operadores de máquina, os trabalhadores braçais em terra, conferente. E nós devemos muito ao seu Valdeci por tudo que ele fez, porque quando da lei de modernização dos portos, esse serviço, essa atividade estava praticamente ficando fora. E o Valdeci praticamente dois anos em Brasília, conversando com deputado, tentando convencer senadores, aliás, todos os parlamentares, ele conseguiu incluir a nossa categoria, incluir a garantia de emprego de vários pais de família aqui em Itajaí. Então foi uma forma de homenagear alguém que contribuiu muito com a sociedade, contribuiu muito com o nosso porto. Essa homenagem foi uma surpresa para mim e muito gratificante, pelos trabalhos prestados ao longo desse tempo. E a gente lutou pelo sindicato, pela categoria, não só a nível municipal, como a nível nacional. Essa foi a luta ao longo dos anos, em que hoje a gente sente muito gratificante pelo que fez. Então, eu me sinto muito honrado por isso, hoje eu sou aposentado e me sinto como missão cumprida pelo trabalho que eu fiz ao longo dos anos.